Ele foi esperado, ele foi curtido, curti cada mexidinha dele dentro da minha barriga. Eu já sinto saudade quando eu vejo ele assim, quase um mocinho. Música 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 Você veio e bagunçou minha vida. Você encheu meu coração de amor, de ternura, renovei minhas forças, renovei todos os meus conceitos de ser humano. Você é um amor na minha vida, meu filho. Deus o abençoe e acompanhe sempre, sempre, que você seja sempre esse menino que me faz sorrir todos os dias da minha vida. Um beijo, amor. Deus o acompanhe sempre. Música 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 Música